Três técnicas de enfermagem trabalham em regime de plantão, beleza? Uma delas faz plantão a cada quatro dias, outra de oito em oito e a terceira a cada cinco dias. Se hoje todas fizeram plantão juntas, farão juntas novamente e no mínimo... Ai, meu Deus, esse problema é de quê? Aí dentro do nosso curso para o Correios, eu ensino o quê para vocês? Eu vou te falar aqui, o bizu, são dois casos de MMC, esse é um deles, tá? Qual a ideia? Sempre que a questão passar essas três ideias aqui para vocês, o problema vai ser de MMC, tá? Tanto em tanto tempo... Tanto em tanto tempo... Num instante... Juntos... E pedir a próxima vez que vai acontecer. Se a questão passar essas três ideias para você, o problema é de MMC, beleza? Anota isso. Se a questão passar essas três ideias para você, o problema é de MMC. Vamos ver se essa questão passou? Ó, uma delas faz plantão a cada quatro, outra oito, terceira cinco. Tanto em tanto tempo. Se hoje todas fizerem plantão juntas, ó, num instante estão juntos. Farão juntas novamente e no mínimo, próxima vez que vai acontecer. Opa! Encaixou as três. Se encaixou as três ideias, o problema é de MMC. Renato, e se não encaixar as três? Aí não é MMC. Mas fica tranquilo, porque MMC sempre encaixa as três ideias, beleza? Então, interpretei. Probleminha de quê? MMC. Ai, meu Deus, como é que eu resolvo? Aí, técnica R, você tem que lembrar de como calcular a MMC. Por isso que no curso do Correios, nós temos o curso de Matemática Básica, antes de chegar no curso de Matemática para o Correios. Por quê? A gente sabe que você não lembra a base, você não lembra somar, subtrair, multiplicar, dividir. Vamos ser sinceros. As aulas de hoje, vocês, as aulas de hoje, vocês entenderam o coloco cá e tal. Só que travou, muitos de vocês travaram na hora da divisão. Então, é exatamente por isso que a gente tem um módulo, um curso de Matemática Básica, antes de você começar a Matemática, cair nos Correios, além de um cronograma de estudos. Aí vamos lá. É só calcular o MMC de 4, 8 e 5. Calcular o MMC. Vamos recordar aqui comigo rapidamente. 4, 8 e 5. MMC você vai dividindo pelos números que tem. Por 2. Só o número primo que pode. 2, 3, 2. 2, 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. E aqui dá 5. Por 2, 1, 2 e 5. Por 2, 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Show? Agora vai. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo. 5 vezes 2 dá 20, 40. Ou seja, isso daí vai acontecer daqui a quantos dias? 40 dias. E no mínimo 40 dias. Marca o V da vitória. Letra C. Vai dividindo por 2. 2, 4, 5. Por 2. 1, 2, 5. Por 2. E o 5. 40 dias. Gabarito. Letra C. Coisa linda, né? Mesmo amores. Coisa linda. Detonamos. Aí, mais uma questão. Show de bola? Mas se você quer vir com a gente, tem o meu acompanhamento. Fica aqui, que é primordial. Olha só. Vou te mostrar o nosso curso. Vou te apresentar o nosso curso dobradinha para o Correios. O que é o curso dobradinha para o Correios? Matemática e português. Vamos detonar. Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Até porque se você não sabe matemática básica, nem adianta tentar entender a matemática do Correios. Chegar na divisão, você vai travar. Isso acontece contigo. Depois disso, você vai ter um curso de matemática para o Correios. Depois, vai ter um curso de português para o Correios com o professor Arnaldo, um dos melhores professores do presencial do Rio de Janeiro. Nós convidamos para criar o Língua Portuguesa para Passar, o Método LPP. Se você não viu, tem uma playlist aqui com aulas dele. Toda segunda, 7 horas da noite, tem aula dele também, gratuita. Ah, se eu tiver alguma dúvida, abaixo de cada aula, eu tenho suporte da dúvida. Além disso, você vai ter um curso de exercícios de matemática para SESP, porque o último concurso foi SESP, SEBRASP. Se mudar, a gente vai mudar junto, fica tranquilo. Ah, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não. Tenho curso ativo, você não paga nada, tá? Curso de exercício português para SESP, tá? E a rota de estudos, que é o nosso cronograma de estudos, com todo o direcionamento das aulas para o concurso dos Correios. Ou seja, você vai saber exatamente o que deve estudar dia após dia. Não vai ficar perdido. E dentro da plataforma, você tem acesso a isso tudo lá na aula de introdução ao curso. Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, o custo... Quanto custa para você passar no concurso, ter estabilidade financeira e poder dar uma vida melhor para a sua família, comprar uma casa, não ficar mais tendo aquele fantasma do desemprego ali, pensando, pô, será que eu vou ser mandado embora? Quanto custa? Esse é o custo. Agora, o investimento, se você fosse somar tudo isso, o seu investimento seria de R$ 1.519. Meu Deus, o primeiro salário já paga. Se você parcelasse em 12 vezes aí, ia dar aquela pizza que tu paga no final de semana. Mas, nós vamos te dar um descontão. De R$ 1.519 por apenas R$ 12,33,76 ou R$ 327 à vista. Isso mesmo. Você leva dois cursos pelo preço de um curso. E você tem um ano de acesso. Se você parcelar aqui, ó, 12 no cartão de crédito, 12 de R$ 33,76 no cartão de crédito, se pagar à vista, tem mais desconto R$ 327. Então, dois cursos pelo preço de um. Não perde tempo. O link está na descrição. Se você está ao vivo comigo, o Júnior está colocando aqui o link no chat. E eu te vejo na primeira aula do curso. A aula mais importante, que é a aula de introdução ao curso. Beleza? Então, ó, link aqui embaixo. Vamos juntos. Ah, mas eu não tenho condição agora. Então, tem mais de 5 mil vídeos aqui no canal. Continue estudando. Eu entendo que esse não vai ser o momento. Continue estudando com a gente. Então, o momento vai chegar para ter o nosso acompanhamento e passar no concurso muito mais rápido. Valeu? É isso aí, família. Estou ficando por aqui. Espero vocês nas aulas do curso. Vai ser um prazer estar com você nessa jornada. E olha só. Comece antes. Daqui a pouco vai sair de tal. Vai ser três meses para a prova. Vai abrir a porta desesperada. Todo mundo ali, comece antes. Se você está aqui vendo essa aula, está interessado nesse concurso, essa é a sua oportunidade. Valeu? Estamos juntos. Estou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima aula. Valeu, galera. Olha, cara.